Se você tá cansado de todos os dias passar horas e horas dentro do WhatsApp conversando com milhares de pessoas pra tentar vender o seu produto ou serviço e tá buscando um jeito, uma forma pra tá conseguindo automatizar isso e você continuar obtendo o mesmo resultado que já vem tendo só que de um jeito mais automático pra assim você conseguir até escalar o seu negócio e economizar principalmente o seu tempo Pois bem, eu só te falo uma coisa Vê esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender Fala galera, eu sou Vinicius Alves trazendo mais um vídeo pra esse canal E hoje basicamente o WhatsApp é uma ferramenta de trabalho pra milhares de pessoas Nesse exato momento tem várias pessoas ao redor do mundo conversando com várias pessoas dentro do WhatsApp tentando vender o seu produto ou serviço pra tá conseguindo ganhar aquela graninha extra Sem dúvidas é uma ótima forma pra tá vendendo hoje aqui na internet é o WhatsApp A taxa de conversão por venda é muito alta dentro dessa plataforma Mas só que com o passar dos tempos você começa a receber muitas pessoas ou começa a ficar desgastante você começa a ficar cansado de sempre ter que estar ali todos os dias mandando as mesmas mensagens as mesmas conversas de sempre, não tem mais aquele ânimo e quer fazer isso de um jeito mais automático porque tá cansado disso e basicamente eu sei como é galera as vezes você passa horas e horas dedica o seu dia todinho conversando com uma pessoa que você acha que ela vai comprar mas quando chega no final você lança a oferta e simplesmente essa pessoa te dá um não bem na sua cara realmente é uma sensação muito ruim principalmente pra quem tá iniciando é como se fosse uma facada no peito mas isso vai mudar a partir de hoje porque basicamente o mercado não é o mesmo do ano passado não é o mesmo do ano retrasado cada vez mais vem evoluindo e vem trazendo melhorias pra ajudar você eu a estarmos evoluindo o nosso negócio e basicamente pra evolução da vez e te ajudar hoje no mercado existe uma ferramenta chamada Zap Voice que pode simplesmente fazer você aí economizar 80% de todo o trabalho que você tinha de modo manual pode simplesmente começar a passar a fazer isso completamente de modo automático usando essa simples ferramenta que eu vou te revelar até o final desse vídeo fazendo você simplesmente alavancar muito mais os seus resultados e principalmente economizar muito mais o seu tempo e galera sem dúvidas eu já vou te falar logo é uma ferramenta paga mas ela acha que pra você testar eu vou te mostrar aqui na prática e aqui na descrição eu vou deixar um teste gratuito que você pode entrar lá e tá pegando um teste que vai durar 72 horas pra você estar lá no seu computador usar como quiser e se caso você veja que realmente era aquilo que você esperava você pode estar assinando algum dos planos então basicamente após você pegar o link da descrição e solicitar o seu teste você vai receber um e-mail como esse meu Zap Voice e tá aqui ó Vinícius basicamente você clica aqui ó baixar a extensão Zap Voice que basicamente é uma extensão que você instala no seu navegador essa ferramenta ela funciona tanto no computador e em celulares Android com sistema Android não funciona em iOS então tá aqui Zap Voice só clicar aqui ó usar no Chrome adicionar a extensão e tá aqui ela já vai abrir o WhatsApp automaticamente então pode ficar tranquila isso ela usa o WhatsApp Web então você consegue utilizar com quantos WhatsApp você quiser então aqui depois que o WhatsApp tá aberto só vem aqui na aba de extensões do seu navegador se for no Google Chrome é só você clicar num sinalzinho aqui tipo um quebra-cabeça que tem bem aqui onde eu tô mostrando com o mouse você clica aqui ó na Zap Voice e basicamente é muito simples usar essa ferramenta após você abrir ela você vem aqui em painel de controle vai pedir uma chave que no caso é a do teste gratuito que você gerou no caso a minha tá aqui ó só dar um CTRL C voltar aqui e dar um CTRL V a mesma coisa quando você adquirir a ferramenta se caso expirou e você vai adquirir a ferramenta você coloca a chave aqui e começa a funcionar normalmente não vai apagar nada de tudo que você já tinha criado pode ficar tranquilo quanto a isso então clica aqui em entrar e tá aqui ó bem-vindo ao nosso Zap Voice aí tem um videozinho pra você assistir se caso você queira assistir e vamos lá dentro da ferramenta tem basicamente 5 opções que é a de mensagem a de áudio mídias que no caso é imagens vídeo, tanto faz documentos e funis essa é uma ferramenta bem legal e eu vou te explicar já já como ela funciona basicamente vamos começar com mensagem que basicamente é o básico Vinícius, toda vez que alguém chega eu tenho que mandar um texto muito grande que eu tenho que ficar procurando toda hora eu tenho que ir nas conversas aqui dos meus outros clientes e ficar procurando você não precisa mais você pode vir simplesmente nessa ferramenta aqui basicamente você clica em novo item vai aparecer aqui ó nova mensagem aí por exemplo vamos dizer que isso aqui é uma mensagem de boas-vindas vou botar aqui ó boas-vindas aí nessa mensagem eu sempre boto lá opa Vinícius aqui qual o seu nome aí você clica em salvar salvou a primeira mensagem se eu quiser botar mais clica em novo item e vou adicionando aqui tudo certinho depois disso vem a parte do áudio que basicamente você consegue importar áudios que você já gravou em algum momento e quer reutilizar esse áudio porque você sempre grava esse áudio para os seus clientes então você quer começar a passar a usar ele mas você quer enviar para essas pessoas de um jeito humano que não fique aquele encaminhado do whatsapp com essa ferramenta você consegue ele vai enviar como se o áudio tivesse gravado naquele momento e não vai ficar aquela mensagem laranja então clica aqui ó novo item aí vamos dizer o que esse áudio aqui é um áudio explicação eu vou botar aqui ó áudio explicação produto produto x acho que tá certo né deixo aqui aí basicamente você vai baixar o seu áudio que você quer utilizar pode ser até o do whatsapp mesmo um áudio aí que você já tenha você baixa ele vem aqui ó tem que ser o formato ou o ogg o mp3 que é o mais famoso clica aqui por exemplo esse aqui é meu áudio eu vou clicar em abrir você pode escutar ele nesse caso aí você escuta tudo direitinho clica aqui em salvar e pronto tá aqui o áudio muito simples a mesma coisa se quiser botar mais de um vai botando aqui tudo certinho mídias é a mesma coisa galera do áudio da mensagem você coloca aqui e basicamente a parte bem interessante é essa parte de funis aqui porque basicamente galera sempre quando você vai vender um produto você segue uma sequência eu hoje quando alguém chega no whatsapp eu sempre sigo uma sequência sempre é o mesmo padrão então basicamente você pode aproveitar esse padrão e criar um fluxo automático que após a galera chegar no seu whatsapp ela não vai mandar sempre uma mensagem lá opa e aí fulano tudo bem você já sabe que aquela pessoa tá interessada naquele produto que você tem aí você dispara esse funil aqui pra ela já rodar automaticamente e ser enviado todo automaticamente pra simplesmente essa pessoa escutar todos os áudios chegar no final e pedir lá o seu pix o link do produto seja lá o que você quer vender como assim vênis eu vou te mostrar isso aqui na prática se eu clicar em novo funil vamos dizer que esse funil aqui é de um produto chamado zap turbo max que é um produto que eu vendo aqui então eu vou botar aqui ó funil zap turbo max beleza zap turbo max tá aqui eu clico aqui ó adicionar o primeiro item então após a pessoa chegar lá e eu quero mandar esse funil ela vai mandar o que primeiro vai ser um áudio uma mídia um documento então por exemplo vai ser primeiro uma mensagem de boas vindas que no caso é aquela que eu configurei então eu vou selecionar aqui ó boas vindas e eu posso colocar um delay ah é uma mensagem muito grande então para ficar mais humano eu quero que a ferramenta fique digitando para realmente a pessoa entender que é um humano que está digitando então eu posso colocar aqui no caso a mensagem rápida eu vou botar 5 segundos adicionar pronto está a primeira mensagem após eu clicar para a ferramenta enviar o funil ela vai esperar 5 segundos e vai enviar essa primeira mensagem beleza amigos tudo certo depois disso eu clico em adicionar novo item e agora eu quero mandar um áudio um áudio eu falando explicando sobre algo eu venho aqui seleciono meu áudio por exemplo áudio explicação produto x seleciono um delay que no caso vai ser 49 segundos então ele vai ficar 49 segundos como se estivesse gravando o áudio para realmente ficar humano mas só que eu quero que ele demore um pouco de tempo para mandar esse áudio eu quero que ele demore um minuto vai ficar um minuto após mandar a primeira mensagem ele vai esperar um minuto e vai mandar essa segunda vou clicar em salvar e por final eu quero que envie uma foto então eu vou vir aqui em mídias novo item vou botar aqui por exemplo só oi foi até errado vai ficar assim mesmo aí aqui por exemplo eu quero botar uma mídia deixa eu ver aqui o que eu posso colocar botar essa foto aqui de dinheiro por exemplo aí eu clico aqui em salvar pronto depois disso eu volto no funil venho aqui adicionar item mídia e tá aqui ó tudo certo e clico em adicionar aí vamos dizer que meu funil tá pronto tá top aqui configurei tudo certinho aqui ele mostra ó tempo total do funil 1 segundo e 59 segundos então ele vai demorar 1 minuto e 59 segundos para enviar esse funil claro se o seu for ter mais coisas vai ser muito mais grande então depois de tudo configurado você vem no whatsapp você já vai perceber que tá aqui ó fica tudo aqui embaixo as suas conversas ou então você pode vir aqui na ferramenta e clicar aqui ó no zap voice que vai aparecer tudo aqui então por exemplo eu quero só apenas mandar uma mensagem eu não quero começar agora já mandar o funil eu clico aqui ó e vou mandando ó boas-vindas ele manda automaticamente quero mandar o áudio clica aqui ele vai enviando tudo certinho ó aqui ó enviando áudio enviou e a foto por último olha só enviando mídia tá aqui muito simples mas agora eu quero enviar o funil então eu venho aqui em funis e clico aqui ó em enviar olha só funil enviado para o whatsapp web confirmar o envio de funil abaixo aí aqui ó enviar então agora meu amigo é só esperar mesmo montar aqui eu deixo a ferramenta trabalhando aqui ó tá carregando aqui em cima e ela vai começar a disparar o funil olha só mandou a primeira mensagem ela vai esperar agora um minuto e vai mandar a próxima mensagem e aí é que tá o ponto bem legal é que você não tem que esperar ela ficar mandando as mensagens ativou o funil para essa mensagem parte para a próxima na próxima começa a mandar o funil já para ir mandando também muitas pessoas chegam por dia no seu whatsapp vai mandando para essas pessoas não importa a ferramenta ela vai trabalhar e vai enviar para todas as pessoas que você selecionou e deseja que a ferramenta envie então é muito simples galera não tem segredo bem fácil mesmo utilizar essa ferramenta e não vem com aquele papo ah Vinicius mas meu computador é ruim isso aqui vai usar o Google não vai precisar instalar nada no seu computador e realmente isso aqui vai te ajudar demais então acho que agora vai bater um minuto vamos ver se vai enviar ainda não enviou então vamos esperar olha só enviou o segundo áudio então passou aqui um minuto e depois mandou a foto e simplesmente parou de mandar o funil porque simplesmente foi isso que eu configurei então basicamente é isso galera dá para você mandar para várias pessoas e economizar muito o seu tempo usando isso aqui isso aqui ajuda muito galera eu hoje mesmo utilizo isso aqui diariamente e realmente vale muito a pena tem dia que eu não quero falar com ninguém eu entro aqui na ferramenta e começo a disparar aqui os áudios que eu já tenho pronto e dá super certo e eu consigo realizar muitas vendas usando essa plataforma do WhatsApp e se eu fosse você não perderia mais tempo e também começaria a automatizar o seu negócio porque isso aqui dá para escalar muito imagina você ter três pessoas no seu atendimento aí e você mesmo gravar os áudios então ah eu sou uma pessoa famosa eu quero que as pessoas que cheguem pensem que estejam falando comigo você pode gravar os áudios pode deixar na mão essas outras pessoas que vão responder e elas vão mandar os áudios as pessoas que estão recebendo essa mensagem vão pensar que estão falando com você mas na verdade estão sendo respondidas pelo robô então realmente vale muito a pena e se caso você já quer adquirir logo de cara eu vou deixar aqui na descrição também um site oficial para você adquirir já sua licença de um mês a ferramenta galera você compra a licença que é válida por um mês então todo mês você tem que renovar tem os planos mais caros o plano semestral e o plano anual vale muito mais a pena se você tem condições para pagar esses planos vale muito mais a pena porque você economiza muito dinheiro e é isso espero ter ajudado vocês se caso tenha ficado alguma dúvida meu WhatsApp vai estar aqui na descrição só me chamar lá que eu vou te responder e é isso um forte abraço se caso você esteja buscando outro tipo de automação que não foi no caso essa ou esteja buscando realmente outras ferramentas para automatizar muito mais o seu negócio eu vou recomendar essa playlist aqui que lá tem várias outras ferramentas que eu recomendo aqui no meu canal do YouTube e que realmente tem muito a te ajudar então é isso um forte abraço ótimos resultados para vocês e qualquer coisa me chama lá no WhatsApp valeu e aí e aí e aí Obrigado.